Música A Comissão de Saúde da Alerje vai fazer uma visita ao prédio que está sendo alugado para receber a Secretaria Estadual de Saúde. O edifício fica no Rio Comprido, zona norte da cidade. A Secretaria pretende reunir toda a estrutura da pasta e da Fundação Saúde neste imóvel e vai pagar R$ 1.250.000,00 por mês de aluguel. Os deputados da Comissão de Saúde se reuniram virtualmente com o secretário Alexandre Kiep e integrantes da Secretaria para discutir a mudança de prédio. Eles questionaram se o gasto com a nova sede está incluído no orçamento da pasta e se está previsto no regime de recuperação fiscal do Estado. Kiep informou que o valor será praticamente o mesmo que já é pago hoje, cerca de R$ 1.130.000,00 no aluguel de vários imóveis ocupados pela pasta. Disse também que a nova sede terá uma série de melhorias, como auditório, 200 vagas de garagem, climatização e sistema de controle de incêndio. Primeiro, a questão da necessidade de a gente integrar toda a estrutura da Secretaria de Saúde, apesar hoje de a gente ter algumas facilidades de reunião remota, é muito difícil a gente hoje estar longe de algumas estruturas que para a gente são fundamentais, que a gente precisa deles interagir muito rapidamente, como, por exemplo, o Programa Estadual de Transplante, a Central de Regulação, o SAMU, o Arquivo Geral, que tem outro prédio alugado, e principalmente a Fundação Saúde, além da estrutura administrativa do Naneri. Então, são todas as estruturas que ficam fragmentadas por diversos locais do Rio de Janeiro. Os deputados também perguntaram por que a nova sede não pode funcionar em um imóvel público. Segundo a Secretaria, Prefeitura do Rio e Governo do Estado foram consultados e responderam que não há imóvel com as características exigidas em contrato, com pelo menos 25 mil metros quadrados de área. O Executivo Federal não deu resposta. O contrato de 60 meses com o proprietário pode ser rescindido após um ano, caso apareça uma opção mais vantajosa para a Secretaria. Além da visita ao local, os parlamentares pediram um relatório sobre a locação, com pareceres da assessoria jurídica da Secretaria de Saúde e da Procuradoria-Geral do Estado. A Comissão de Saúde gostaria de pedir um relatório sobre essa decisão. Me pareceu aí que todos os argumentos que nós colocamos, de alguma maneira, o secretário executivo pontuou que estava dentro do processo, mas a gente precisa ter essa visão orgânica dessa decisão. Então, eu queria pedir ao senhor que encaminhasse para a Comissão de Saúde esse relatório, com todas essas ponderações que foram apresentadas e também com os pareceres da assessoria jurídica e da própria PGE. O encaminhamento que eu e a deputada Marta Rocha já tínhamos acertado para cá é da gente fazer uma visita nesse local, para que a gente veja em loco essas situações de segurança, de transporte e as demais. Em relação a qualquer outra questão sobre o contrato, eu acho que todos os advogados, o advogado do nosso gabinete e da Comissão de Saúde também está debruçada e analisando todo esse contrato. A gente vai aguardar, obviamente, a resposta da Secretaria, os questionamentos feitos aqui pela comissão, através da deputada Marta Rocha, que fala, a gente está falando aqui em comissão.